Bom dia galera, olha a injustiça que estão fazendo aí com os vendedores ambulantes aí ó Uma praça dessa de certa Tá aí, o que é que custa deixar os vendedores botar suas roupinhas aqui ó No mesmo instante tira, não suja nada, é pano, tá aí ó Aí tá aí, abandonada, não tem ninguém Quando tinha aqui os vendedores ambulantes, tinha menos movimento, menos movimento Tá aí ó, Renato Davi ó, Renato Davi No sol, no sol, tem uma sombra dressa aqui Porque não custa nada, que é uma coisa que não suja, é roupa O todo levou no mesmo instante que não suja nada, tá aí o Renato Davi no sol Ele teve que pegar um câncer de pele, cabocorre aí, fica até uma hora da tarde, doze horas Tragar o pão de cada dia no sol, no sol tendo uma sombra dessa Passar pra ele aqui, Renato Davi, dá uma revolta mesmo, é revoltante É revoltante Isso aí, a gente vai dar o troco do ano em vinte e quatro O Felipe, ele não ganha mais não, porque ele tá fazendo muita ruimidade com a população itapocense É isso que eu tenho que dizer Só quer trabalhar pra ele mesmo Só quer trabalhar pra ele mesmo, ele vem aqui meu amigo lá do Alta Leste Também é um vendedor ambulante com a minha Conheço aqui Ele trabalha com o Projeto, o Projeto, as quatro alunas, assim, lá é tudo Tá aí ó, uma sombra dessas, porque ele não deixa vender, quando é dez e meia, onze horas, o pessoal tira as roupinhas Olha, tira as roupinhas, não suja nada, aí, tá aí Mas os patrões também falaram alguma coisa pra ele, aí sai tudo é uma coisa só, cara É, aí fica a palavra desse porta-voz dos vendedores ambulantes, que é o Renato Davi Tá aí E muito obrigado a todos Eu tô aqui ó, vendendo, graças a Deus que eu tô vendendo bem Porque eu tenho, eu sou conhecido, eu sou um cara conhecido, na cidade que eu não sabia, trabalho bem Meu bazar é roupa boa, mas eu vendo barato Aí já eu ponho uma graninha até mais ou menos, né Mas aqui era melhor, né Renato Davi É, o que era bom, porque é na sombra, né mano Na sombra, não custa nada deixar botar o povo aqui E fazer até mais pessoas pra dar um disco, mais grega Mas não quero, né meu Porque dessa terra ninguém, ele erra nada, não erra nada Porque essa, tá tanta besteira, exa justiça com o pobre Fica aqui o desabafo do Renato Davi, barrigudo lá oficial Valeu, povo, bom dia a todos Um abraço para o nosso amigo rapidão do Petiu, grande advogado Nosso amigo evangelista da Caxacomão Primeiro amigo meu que eu tenho aqui na cidade Meu amigo, um indígena do Coringa, lá no... O Brasil do Nova Renda, tem outra autoridade É vadão, é vovandão Nosso amigo vadão E nós estamos aí juntos misturados, um abraço e um bom dia pra todo mundo Na nossa etapa e foca inteira da praia, na céu e no sertão Valeu, Renato Davi Show, papai